E aí, beleza? Com vocês, velho nobre. Vamos lá então dar continuidade aqui em God of War com o capítulo 3 agora, né? Onde estamos, beleza? Lembre-se de deixar aquele velho light, colocar aquele velho fone de ouvido pra sentir o drama das batalhas e vamos embora. Exatamente de onde paramos anteriormente, né? Cara, eu tô vendo um baú ali. Eu não sei se eu subo ali, mas não sobe, né? Deixa eu ver um detalhe aqui, se ele vai pro lado aqui, não vai. Tô vendo um baú ali, cara. Ele deve te dar a volta aqui, né? Vamos lá. Aonde? Ela desapareceu, velho? Tá errado no final do manchado. Não dá suas flechas. Atire! Cadê a mulher? Valeu você, bruxa maledita. Valeu você, bruxa maledita. Aí. Cuidado com ele. Ai, eu vou morrer. já era caraca nos quase morri mano xp regressada tóxica caraclis que bruxinha chata mano olha isso fiquei com a vida no finalzinho velho sem vida praticamente fiquei encabulado com aquele baú ali mano tem baú ali tem baú ali embaixo a gente não desce aqui tá xp armadura escudo armadura equipado não tem como melhorar único força habilidades tá combate à distância tá escudo caraclis esse negócio de melhoria aqui é brincadeira não hein tudo quentão aqui quentão é que me quentes aqui já eu não tenho como melhorar nada e onde estamos aqui bosque selvagem a área do círculo lá e aí 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 Vámonos! Colar os rebotes. Puxa! Prende! Atenção! Novinho! Coloca! Atenção! Talvez! O que é isso? Atenção! O que é isso? de agir a que se aço maleável que onda é essa velho tá ali foi onde estávamos lá em cima então já deu para ver né e tem um monte delas esperando a gente lá em cima e bravas para caro outro desculpa imaginação certamente vários lugares onde a gente vai passar vai ter inimigos para a gente conseguir coletar alguma coisa e a gente tem que subir lá de novo mas como me siga e não é que o baú aço maleável tá calma aí que a gente chega lá meu deus tá cheio de bicho aqui já era você filho o vídeo que tava precisando ali eu já vi que eu vou ter que cortar aquele você disse que podem tentar roubar a gente eu mato quem quer não tem medo se aparecer alguém você vai ficar longe entendeu mas já consigo lutar você vai ficar longe garoto não quero mais ouvir não é não 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 Cuidado! Cuidado! Tamo ficando mais ou menos bom? Vem aqui ver isso! É, temos mais nada ali. Calma aí que eu já abro isso aí. Boa! Aqui, garoto. Mais um. Diz que ele se chama Hunnir. A mamãe me falou dele. Um guerreiro gigante feito de pedra. Parece uma batalha bem grande. Tem Odin, Thor, até a Serpente do Mundo. Ah, Thor deve ter arrebentado a cabeça dele. Caraca! Mas olha, o corpo do Hunnir esmagou ele. Idiota! Além do mito. Tô com 718 de XP já. Favores, trabalhos, mapas do tesouro, artefatos. Em fúria espartana, segure R1 para desferir um poderoso ataque ceifador. Pressione R1 duas vezes para romper um bloqueio. Tem que comprar o anterior. Em fúria espartana, pressione R2 para saltar no ar. Habilidade oculta. Atreus ajudará Kratos em certos estados de vulnerabilidade inimiga ou quando Kratos for atacado. Em Бронiro quer ficar com ela? Tiet Thrasis! L Anthony完ante. Pressione Tiet Thinge. A CIDADE NO BRASIL O gigante poderoso feito de gelo e pedra. Parece que ele lutou contra os deuses Aesivani. Ele enfrentou Thor e acho que ambos perderam. A CIDADE NO BRASIL Tem que ficar ligado naqueles baldezinhos, cara. Não tem nenhum por aqui. A CIDADE NO BRASIL Graças a visão de Odin. Caraca, as paredes tem impressão que tá com diamante. Caraca, o que é aquilo ali? Caraca, o que é aquilo ali? Caraca, o que é aquilo ali? Caraca, a CIDADE NO BRASIL Caraca, o que é aquilo aqui? Caraca, o que é aquilo ali? Caraca, o que é aquilo ali? Caraca, a CIDADE NO BRASIL e aí e aí e aí e aí e aí e aí e onde está você pedrita caraca onde está essa última pedra para destruir é o negócio está ficando bom E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá. Maçã de Indum lendário. Você encontrou duas das três maçãs necessárias para aumentar sua saúde. Mais uma. Está tudo muito calmo. Guarda isso aqui. Vai, toma cuidado. Rápido. Você tem que me ensinar isso. Aonde? Vai. Cuidado. Vai. 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 Eu pego ela. Vai. 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 Vamos ver o que temos para cima. Cara, a gente tinha derrubado uma... Olha, ali dentro tem um baú. E eu não usei fúria, né, cara? Eu podia ter usado a fúria depois, mas tudo bem. Eu não usei fúria... Opa Será, mano? Aí Conseguiu Conseguimos Todos esses mortos Será que é seguro entrar? Acha mais seguro aqui fora Viu? Eu queria ir lá do outro lado primeiro, cara Ficou aquele baú lá pra trás Eu não sei se vai ter como Dar a volta lá Tá, ali foi por onde a gente subiu A gente passou Não sei não, cara Tem esse baú aqui atrás, cara Eu acredito que a gente vai descer Por aquela corrente lá, né? Mas tudo bem Pra cá não temos nada Aqui a gente não sobe nessa parede Ai, ai, ai É homens Espera a nós Atrás de mim E se eles se transformarem também Precisamos mantê-los vivos Tirar a carne deles Um pouco por vez Essa luta é só minha Espera uma brecha Ele é só um homem Ele é só um homem Cerca ele Cerca ele O que é isso? Já era Garoto O que é isso? Não deixe isso afetar você Vamos Vamos A nossa jornada Caraca, ele se transformou, mano Olha isso Espera Eu cuido disso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem mais nada aqui, mano. Um lugar grande desse, não tem nada. Aquela corrente. É, vou mandar ele subir ali e pegar a corrente, né? Beleza. Abaixa a corrente. Tá bom. É, ele ficou sentido porque ele matou o cara, né? Acho que é o primeiro humano que ele matou. Bora, Atreus. Dei de preguiça, mano. Apareceu algum... Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei, tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? Ir logo no início? Espera, não. Eu não vou desistir, eu consigo. Só tenho que... Sabe... Recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. É, pra aquele lado de lá, a gente não passa dano aí, né? Escute bem. Pra ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é pra garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Tá, esse lugar aqui é aquele lugar que a gente passou lá. Tá esperando o quê? Vai logo! Vai! Nova coleção de artefatos. As faças da magia. Caraca, são nove agora. Tá esperando o quê? Vai logo! Vai! Cara, aquele lugar lá que a gente... Que eu queria descer, eu não achei, mano. Tá esperando o quê? Vai logo! Vai! Ah, tá. Ali tem um lugar pra subir, mano. Novo trabalho, olha lá. Olhos de Odin. Um de 51. Corvos abatidos. Um de 15. Livre-se dos espiões aliados de Odin. Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Não desce mais, não acredito. Joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aqui elas contou o problema. Vem aqui, garoto. Eu quero descer aqui. Ai, não, mano. Caraca, agora que eu vi ali que tinha um lugar de subir ali, velho. Não quer descer a corrente e não quer voltar mais. Por que ele não joga o machado? E tá aí o anon? Uma coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aqui elas com o tronco branco. Com o tronco branco? Ali. Confie em mim só dessa vez. Por tanto. Você tinha razão. Ei. Você deve ser esperto. Sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal-educada nunca quis saber o meu. Então não perguntei. Qual o seu? Brog. Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele, além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora, se você quiser, seu filho da mãe. Ah, o que é isso? O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. Vamos nessa. Aprimorar arma. Boas vindas a esta loja de anão. Aqui você pode aprimorar seus equipamentos ou confeccionar novos. Aprimorar. Machado Leviatã. Arco de garra. Aprimorar arma. Brook lhe deu uma chama congelada. É um recurso raro. Você pode usar os recursos encontrados para confeccionar e aprimorar seus equipamentos. Aprimorar. Aprimorar arma. Os equipamentos de Kratos têm níveis de poder e atributos. Aprimorar o machado aumenta seu nível. Força. Contribuindo para o nível de poder e atributos gerais de Kratos. Aprimorar arma. Aprimorar arma. O nível de poder e atributos de Kratos são exibidos aqui. Pressione ali 3 para exibir as inscrições dos atributos. O dano de ataques rúnicos pode aumentar ao melhorar o rúnico. Aprimorar arma. O tempo de recarga de ataques rúnicos pode ser reduzido ao melhorar a recarga. Cada atributo oferece diferentes benefícios de jogo. Pressione ele 3 novamente para ocultar. Ao aprimorar um item, o nível de poder e atributos recebidos são exibidos na carta do item. E também afetam o painel de atributos de Kratos. Caraca, é muita coisa, velho. Aprimorar uma arma aumenta os atributos permanentemente. Outros itens devem ser equipados para que influenciem os atributos de Kratos. Aprimorar arma. Os recursos necessários para o aprimoramento são exibidos na parte inferior da carta do item. Chama congelada, 1 de 1. Segure quadrado para aprimorar o machado Leviathan. Aprimoramento do machado Leviathan bem sucedido. As novas habilidades estão disponíveis na aba de habilidades. Recursos insuficientes. Chama congelada. Estou zerado ali, né? 0 barra 1. Força 25 de 40. Agora o machado está no nível 2. Encontre outra chama congelada para aprimorá-lo. Mais. Aprimorar suas armas. Desbloqueia novas habilidades para aquisição. Acesse. Abre habilidades. Menu. Pausa. E salva. Armadura peitoral. Armadura treus. Arco de guerra. Aço. Tá, posso aprimorar isso aqui dele, o arco. Aprimoramento de arco de garra bem sucedido. Novas habilidades. Aço sólido de Starburstin. Preciso de mais 2 para melhorar ali. Peitoral, túnica de salteador. Olha isso, velho. Que louco. Ombreira, couro de javali. Mais 12 de força. E mais 1 de defesa. Mais 7 de defesa. Vamos aqui, né, cara? 1 mais 7 de defesa. E ali mais 12 de força, mano. Paz. Defesa, mais 7. Melhorar e equipar. Equipado. Temos 38 de força. 8 de defesa. Único, 0. Armadura de atreus. Traje básico. Atirador. E apa, precisamos de 10 mil. Só tenho 8 mil. Vestimenta runica básica. Túnica básica do combatente. Expor fraqueza. Expor fraqueza. Inimigos estrangulados por atreus recebem mais danos. Inimigos no ar recebem mais danos. Às vezes atreus podem encontrar pedras de saúde quando o Kratos estiver ferido. Ah, tá. Cada roupa traz uma habilidade. Muito interessante isso também, cara. Muito, muito interessante. Armadura peitoral. Ombreiro de couro de javali. Eu posso melhorar ela. Ela. Vou ganhar mais 4 de defesa e mais 2 de força. Isso é material de qualidade. O seu ritmo pode até durar um dia. Tá aí. Mais 40. Tá lá. Mais 40. Agora pra mim conseguir melhorar ela de novo. Tem que pegar ouro de ARG. Aço maleável. De Slarved Fiend. Nível 1 ainda, Kratos, cara. Nível 1. Então pra gente subir de nível vai ser uma batalha. Realmente uma batalha. Comprar nenhum item disponível. Vender. Itens perdidos. Desconhecido. Brinquedos perdidos. Tá lá. Posso vender. Como eu já concluí ali. Esse daqui eu não posso vender ainda porque eu não coletei todos. Não vou vender. Não vou arriscar. Armadura peitoral. Já tenho dinheiro suficiente. Mas não tenho. Ali. O que vai ser, capinha? O que vai ser? Então é isso aí. Os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo... Novo local descoberto. Loja. Caraca, velho. Caraca, velho. Muita coisa, hein, velho. Habilidades desbloqueadas. Olha isso. Combate à distância. Mire e segure R2 para energizar o machado do Leviatã e gerar uma explosão com impacto. Olha que onda. Não. Aqui mesmo. Após o arremesso preciso com o machado, acertos na cabeça e pontos fracos para sair em triângulo durante... O lampejo do machado do Leviatã retornar ao próximo arremesso. O ataque físico explodirá ao atingir, causando dano de gelo. Caraca, que nos é muita coisa, velho. Ao correr, pressione R1 para assaltar e atacar. Execute uma sequência de ataques rápidos sem sofrer dano na energia do machado do Leviatã, causando dano de gelo a cada golpe. É, isso é bom. Mas é milão. Ao se esquivar, segure L para frente e pressione R1 para dar um ataque rápido com o machado. É, a partir daqui é tudo mil. Você equipou uma armadura com espaço de encantamento. Encantamentos podem ser vinculados com apenas equipamentos que contêm espaço de encantamento. Os mesmos fornecem atributos e benefícios únicos. Algumas armaduras possuem até três espaços de encantamento para selecionar um dos espaços. Pressione X para selecionar o disponível símbolo da perseverança. Selecione encantamento, seleciona o encantamento, equipa-lo, espaço... Olha, defesa mais dois. Encantado. Você equipou encantamento nessa armadura, mais encantamentos podem ser encontrados explorando o mundo ou comprando nas lojas quando disponíveis. Equipado. Remover... Equipar... 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 Agafir... é só se você não quebrar ai gramadinho a bata ai caraca agora eu não deixo nenhum cara se morrer viu como melhorou ah ele achou razoável, sabe o que é razoável? essa sua tinta anda pisando em merda é 1,2,3 eita seu pai sabe mesmo matar vai aprender a fazer isso também não sei essa trilha vai até a montanha se você seguir a direção certa sim quer ver meus produtos de novo prossiga pelo portão até a montanha vamos foi bom conhecer você bro vou pensar em um nome para o seu bicho que tal eu chamar de gratidão de merda ei gratidão de merda vem aqui perfeito o nome que o cara quer dar o bicho mano gratidão de merda o cara é um louco opa acho que eu achei o lugar que eu queria é aquele lugar mesmo você me deixou lutando sozinho deixei com gente é diferente mas todo o resto você enfrenta até o mandar parar ou morrermos entendeu faça sua parte ou vamos embora entendi muito bem foi esse lugar aqui que eu tava atrás mas espera voltamos pra cá pois é vamos embora esse lugar que eu tava encasquetado que eu não tava conseguindo achar achei as faces da magia 2 de 9 é isso aí aos pouquinhos chegamos lá ó eu tô ouvindo barulho de corvo sinal que tem algum corvo por perto ó aquele lugar lá já tá aberto parece ali a pedra não tá mais não tá mais lá vamos dar uma olhada lá naquele lugar rapidão a pedra parece não estar mais lá é tem que descer pela corrente tem jeito ah não a pedra tá aqui ainda continue a direção da montanha droga e não enxerguei a pedra então é Vamos lá, vamos atravessar aqui o portão então. Ahn... Prossiga até a montanha. Hummm... Acho que dá pra passar por aqui. Por aqui. Que pressão, hein? Só pra abrir uma porta. E aí? Que pressão, hein? Só pra abrir uma porta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.